Solta a maldição DJ! Somos jovens funkeiros, isso não tem nada a ver Só queremos o melhor, para mim e pra você Porque essa onda de briga, só abala a estrutura Se você não der um tempo, vai parar na sepultura Por isso amigo, eu vim pra te alertar Eu sou MC Lucinho do Morro da Mangueira Laiá, 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 lauê O Morro da Mangueira é 100% lazer Laiá, 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 lauê A Mangueira de Caxi é 100% lazer As gatinhas até hoje não conseguem entender Porque o jovem vem pro baile só pensando em bater Elas vão todas bonitas só pensando em namorar Mas os caras não dão bola e só vão para brigar Por isso amigo, põe a mão na consciência Que se pare de brigar e não caia em decadência Laiá, 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 lauê Em vigário geral, muitas pessoas foram mortas Foi destaque mundial Eu peço a Deus pra que nos dê o livramento E que venha nos tirar desse mundo violento Mas o massacre não acaba nem termina por aí Nós e jovem foram mortos lá no bairro de Acari Sete crianças de rua Não souberam o que viver Lá de Acandelária foi horrível de se ver Laiá, 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 lauê A Mangueira de Caxi é 100% lazer Laiá, laiá, laiá